Sobrou isso aí daquela barra? Sobrou, comeu tudo. Tá brincando? Olha lá, olha lá, sobrou só o restou de ontem. Dá uma olhada, comeu tudo de chocolate. Ó, a Débora, que mora ali nas vertentes das águas. Lua, vai, canta essa música. Ela mandou, boa noite, Maria Neto. Olha, hoje eu estou brincando de fazer chocolate em homenagem a Ana. Olha que beleza. Olha que bonito. Acho que ela comprou lá na Arpel, Ana. Você vai vender esse chocolatão? Nossa, que delícia. Será que ela comprou na Arpel? Olha lá as embalagens. Ela está mastigando, viu, Débora? Agora parece que ela manda. Acho que a gente poderia fazer um test drive. Fala com boca cheia. Manda aqui para a gente provar. Não manda não, Débora. Ver se está provado para você poder... Cara de pau, cara de pau. Tu catu, cara de pau. Sim, comprou na Arpel tudo. Ganhou desconto. Falou que viu aqui. Ganhou desconto, falou que viu a foto. Mostra a foto da Ana. Falou que viu a foto, Débora. Falou? Mostrou a foto. Ah, gente. Sim, mostrou a foto e ganhou desconto. Mostrou a foto. Ganhou desconto. A foto emblemática. Aquela foto. Aquela foto mostrando o que você não quer revelar. É. O seu interior. Cadê aquela foto? O seu interior lindo, maravilhoso. Fala da Arpel aí. Cadê? Ela comprou tudo aí perto. E as embalagens? Cadê as embalagens que ela comprou? Pegou uma sua aqui, né? Olha lá. Olha lá a minha cara ali, entendeu? Minha cara desconfiada. Olha lá comendo o chocolatinho também. Estou comendo o chocolatinho também, entendeu? Que a Ana acabou. Acabou o chocolatinho. Deixa eu ver. Ah, é a forma, né? Essa não é a embalagem. Essa é pra você fazer o... Ela fez o bolo. Ela fez. Bolo não é bolo, é ovos. Bolo. Os ovos. Você faz a forminha. E ali depois tem a embalagem. Tá atrás de você, na caixa. Ela não vai ver, né? Atrás de você, lado esquerdo. Tá na caixa, debaixo do coelho. Isso, debaixo do coelho. Não viu ainda. Deus! Ela só enxerga chocolate. Essa é a embalagem, meu Deus do céu. Isso daqui é uma embalagem pra pôr ovo. Olha que lindo, gente. Olha que linda. Deus do céu. É pra embalar o ovo. É, ela. Feliz Páscoa. Entendeu? Você põe... Você faz a forminha. Derrete o chocolate do garoto. Cadê o chocolate do garoto? Comeu tudo. Ah, tem um pedaço ali ainda. Ui, rapaz. Abre aí. Quero ver se mostrar o garoto. Abrimos. O garoto não vai contratar. O garoto não vai contratar porque a cara que você fez é o garoto falando. Deus, que belico. Olha lá. Aí você pega... Mostra a barra pro lado de dentro. Baita. Isso. Não é uma mordida agora, Ana. Quero ver. Ela não morde mais. Ela não morde. Pode tirar a foto, ela nunca mais vai morder. Pega o microfone. Pega o microfone. Isso aqui é uma TV. Compra a barra da garoto. Derrete o chocolate. Sim. Põe na forma. Na temperatura correta. Porque o chocolate é difícil fazer, viu? Tem que ter a temperatura correta. Tem que ter o quê? O chocolate? Não é a Maria que tem nada. É. Banho-Maria. Não, tem a temperatura certa. Banho-Maria. Colocou na água. Fervei, derrete. Se não, desanda. Desanda. Por isso que eu não me arrisco. Põe aqui na forma. É. Daí você deixa o tempo certo. Você sabe fazer recheado? Na geladeirada. Tá, pra... Geladeirada? Não, daí você põe na geladeira. Não é pra... Endurecer. Endurecer. Isso. E daí coloca aqui, ó. Boa aula, Isabel. Não desbaixe o negócio aqui. Muito simples, né, gente? Fazer um outro. Cadê o laço? Ah, tem vários aqui, ó. Agora achei. Olha lá, tem o lacinho também. Agora tá... Mas tá se inteirando das coisas. Fala do microfone. Não. Ah, blogueira agora, ó. Ah, blogueira. Aquela caixa é a mais legal pra você pôr chocolate, aquela feliz Páscoa, me lembrou, né? Eu acho que é a mais legal. Eu gostei pra caramba disso aí. Olha que legal. Imagina, cheiro de bombom. Põe um bombonzão aí. Que linda. Vai com bolsa pra casa. Ela é muito bonitinha, né, Ana? Uma casinha. Faz a bolsa dela toda pra gente ver a casinha dela. Ela acha que castor é coelha, ela não sabe. Faz um castor. Arpel, gente. Tudo que vocês estão vendo na bancada, é tudo no arpel. Tem chocolate, tem ovo de colher também ali, ó. Pega lá pra mim. Ovo de colher. Pra você fazer ovo de colher. Ó, ó. Com aquele recheio molinho. Tem a colherzinha. É a embalagem, né? Pistache, né? Sabe fazer ovo de pistache? Hã? Pega o microfone. Pega o microfone. Pega o microfone. Pega o microfone, né? Ela come o pistache o dia inteiro, gente. Ô, você é... Você come o pistache o dia inteiro. Hã? Sei comer. Você sabe comer, né? Fazer que é morada. Se alguém quiser testar e mandar aqui pra provar? Não façam isso, gente. Façam isso. Façam. Muito cara de pau. Prepara o feijão, dando que eu vou pôr no ar. Arpel, gente. Avenida Cristóvão, Colombo, 2693. O Vila Industrial. Telefone da PEL, 3474-1724. Faça no Arpel. Você que vai produzir ovos essa semana. É, essa semana tem que fazer amanhã pra vender na quarta, né? Corra no Arpel, gente. Lá vai ser um bom negócio. Melhor preço. Nossa amiga foi lá, mostrou aí. Foi. Ficou bonito, hein? Ficou bonito os ovos, tá bom? Quem fizer ovo no Arpel pra vender, eu vou divulgar aqui. Pode mandar. Ó, Neto, eu comprei as coisas no Arpel, fiz o ovo pra vender. Eu divulgo aqui. Pode mandar pra mim que eu divulgo. 991-411-1048. Fala, Maria. Eu já tô aqui com a divulgação da Débora. Pode mostrar, lógico. É ela que comprou tudo lá na Arpel. Lógico. Ó, tem sabor amarula, morango, limão, maracujá. Uia! É, tradicional também. Quero amarula. Brigadeiro e beijinho. Hum! Ó, ela já tem vários lá. Ela falou que ainda dá tempo de encomendar, tá, gente? Ó o contato aqui da Débora, Neto. Olha só, é 19-97-1722-300. Tá? O Enzo, tá bom o tamanho assim? Quer que eu aumente um pouquinho? Tá bom. Tô comendo chocolate, não consigo falar. Tá bom. Fala, Maria, pelo amor de Deus. Gente, esse aí é o telefone da Débora, que ela tá aceitando encomendas pra chocolate caseiro, tá? Ela comprou tudo lá na Arpel, então ajuda ela também a vender, ó. 97-1722-300. Amarula. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, ela tem de amarula, tem de... Ó lá, ó aqui. Beijinho. Morango. Pode abrir, vamos ver. De amarula deve ser bom, hein? Não tem abuso ali pronto. De amarula deve ser bom. Você pode encomendar, deixar encomendado pro final de semana, né? Amarula é uma bebida alcoólica? É uma bebida alcoólica? Ana, você que vai comprar uma garrafa de amarula? Amarula é uma bebida típica da onde? Você que conhece todo mundo. Argentina. Gente, o que que é Argentina, meu? Nada a ver Argentina. Tudo lá, acho que é... Lógico que não. Amarula é da... Lá, da... É da África. É uma frutinha da África, amarula. Olha, eu tô por dentro, hein? Compra pra mim um ovo de amarula dela. Você vê a reação dela? Ele pega assim, ao vivo, né? Não, e a reação dela faz assim, ó. Você não sabe se é sim ou se é não. Não, ela tá me xingando mentalmente. Ela não tá falando, ela tá me xingando mentalmente. Né? Vou te... Já comprei o Silvão. Posso pedir pra encomendar aqui? Pode? Paga, você paga? Paga, Ana. Paga. Ela juntou até as mãozinhas assim, ó. Paga, Ana. Marula pra gente comer. Eu, a Ana, o Bruno, o Sávio e o... O Bruno também, né? O Bruno também, eu falei, ó. Paga pra nós o ovo. É de divide. Quebra ele, cada um pega o seu pedaço. O vídeo é marula. Fia a mão no bolso, você tá rica pra caramba. Cheio dos gado lá em Botucatu. Custa comprar o ovo pros seus amigos, queridos, amados? Que trabalham com você? Que quer, que quer? Ela vai querer brincar. Cadê o microfone? Eu vou pendurar o microfone. Você, quem é o Silvio Santos tem? Aqui nos peitos, aqui, ó. E eu que mereço, né? Depois da exposição toda, depois daquela foto. Rodar. Chegar na Arpel. Tirar outra agora, com a gente pra cima, vai ficar melhor ainda. Ganhou desconto, foi por uma boa causa. Ganhou desconto. Não, e eu mereço o ovo. Já vai lá. Arpel, gente. Arpel, vamos convencer ela, quem sabe, né? Quem sabe ela comprou ovo de amarula pra nós.